O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, E no Seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, A todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejas revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia, Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, E estavam sempre no templo, bendizendo-o a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, na última quinta-feira completaram-se quarenta dias, Desde o domingo de Páscoa, E se celebraria naquela ocasião, quinta-feira passada, A festa da ascensão do Senhor. Porém, já é um costume, antes de eu nascer já existia, De se transferir a festa da ascensão do Senhor para o domingo seguinte. Portanto, celebramos hoje esta festa. Ascensão significa a elevar-se, Por seu próprio poder. É diferente, as palavras são parecidas, Mas o significado é diferente entre ascensão, Que é de nosso Senhor Jesus Cristo, E a assunção, que é de Nossa Senhora, Que a gente celebra no quinze de agosto. A assunção quer dizer foi elevada. A ascensão quer dizer elevou-se. Aí já tem uma diferença. Ou será que a língua portuguesa que se ensina nas escolas no dia de hoje, Não é mais suficiente para se compreender? Pois bem, celebramos a ascensão do Senhor. Aqui a gente precisa deixar claro alguns conceitos, digamos assim, Porque senão, aquela velha história de achar que o céu é um lugar acima das nuvens, Como se fosse o castelo do gigante daquela história de João e o pé de feijão, Lembram? Ou esqueceram? O feijão mágico, o pé de feijão cresce, E João sobe, de repente, tão alto, As nuvens parecem uma coisa que se pode pisar, E lá tem um castelo com um gigante, E uma gança, ou sei lá o que é aquilo, Que põe ovos de ouro. Vai dizer que você, como criança, Nunca ouviu falar da história de João e o pé de feijão. Pois bem, Muita gente que ainda está na infância, Nas primeiras fases, Parece que ainda acha que o céu é como se fosse o castelo acima das nuvens. A gente precisa purificar o que se entende por céu. Quando a gente reza o credo, A gente começa dizendo que, Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O credo nissendo constantinopolitano, Que é aquele maiorzão, Que a gente quase nunca reza, Se eu começar aqui, vocês vão ficar tudo calado, Porque a maioria não sabe. Diz assim, Emenda logo em seguida, Criador do céu e da terra, De todas as coisas visíveis e invisíveis. Essa questão dos visíveis e invisíveis, É já uma explicação do que significa, Ali naquele instante do credo, Céu e terra. As realidades espirituais, As realidades materiais que se distinguem. Ali se fala, por exemplo, Da criação dos anjos, Está implícito. Quando diz que ele criou o céu e a terra, As visíveis e as invisíveis. Então, assim como o mundo, Também pode ter outros significados, Como o mundo, a criação, O mundo, a humanidade, O mundo como aquilo que se opõe ao céu, Ao eterno, ao espírito, Também a palavra pode ter significados diferentes. Pode significar o conjunto dos seres espirituais, Criados por Deus para glorificá-lo, Que se mantiveram fiéis. Pode-se falar de céu, Como significando o coletivo dos anjos, Que servem a Deus. Pode-se falar de céu, Enquanto a comunidade dos bem-aventurados, Os anjos junto com os santos. Também pode-se falar do céu, No sentido teológico mais profundo e exato, Se referindo ao próprio Deus, E a sua vida, Que ele resolve partilhar com as criaturas, Os anjos e os homens. Quando eu digo os homens, por favor, Eu ainda sou do tempo que, Quando a gente dizia os homens, A gente estava falando de humanidade inteira, Tinha esse significado, Mas hoje em dia o povo está chato e fresco. Os homens e as mulheres, Meu Deus do céu, Não existe aqui machismo, Isso é gramática da língua portuguesa. Vamos acabar com certas imbecilidades. Pois bem, O céu é o próprio Deus, Na sua vida, Que ele decide, Ao decidir criar, Partilhar desta mesma vida, Com as suas criaturas, Ele chama, Feito a sua imagem e semelhança, No caso, os anjos, E a humanidade, Vamos dizer assim, Que é para que ninguém se sinta ferido mais, Sempre tem os ouvidos imaculados, Ai, O padre falou tal coisa, Está discriminando, Meu Deus do céu, A gente tem que se explicar o tempo inteiro. Paciência. Então, Traduzindo, O céu, Embora no catecismo da gente era pequeno, Dizia assim, O que é o céu? O céu, É um lugar, De, Perfeição, E alegria eternas, Onde vivem Deus, Com os seus anjos, E os seus santos, Não era assim? Ou será que o catecismo que eu aprendi, Quando era pequenininho, Era diferente do catecismo de laranjeiras? Mas era assim, Era um lugar, De felicidade, De perfeição, Onde vivia Deus, Com os seus anjos, E os seus santos. Essa linguagem de dizer, O céu enquanto lugar, É porque a nossa realidade terrena, Só nos dá a noção, De tempo, E de espaço, Para nós, Escapa, A noção de eternidade, Para nós, Ainda, Escapa, A noção, De espírito, De espiritual, De invisível, Sempre vamos, Falar de Deus, E das coisas de Deus, Com categorias humanas, Ou seja, Com aquelas, Comparações, De coisas próprias, Da nossa vida, Aqui na terra, Para que nós, Tenhamos uma, Noção, De mais ou menos, Como poderia ser, O próprio apóstolo, Diz, Agora, Vemos, Como que, Num espelho, O espelho, Não está mostrando sua cara, O espelho, Mostra sua cara, Ao contrário, Não é à toa, Que quando alguém, Tira, Por exemplo, Alguém, Sempre vê no espelho, Colocando o cabelo, Para um determinado lado, Quando alguém, Tira uma foto sua, Que você olha, Você acha estranho, Não é? Só para você ter ideia, Então, O espelho, Não mostra a realidade, Tal como ela é, Então, O apóstolo, Vai dizer, Agora, Vemos como que, Num espelho, Mas depois, O veremos, Tal como ele é, Agora, Tratamos as realidades celestes, Como num espelho, Mas só quando formos glorificados, Junto dele, É que veremos, Como realmente, É o céu, Mais do que um lugar, O céu, É alguém, O céu, É Deus, É Deus, É Deus, Estar no céu, Não é pegar um elevador, Que vá além das nuvens, Então, Então, Essas coisas, Os primeiros princípios, E conceitos, Que precisamos ter claros, Desde a ressurreição, De nosso Senhor, Ele já está glorificado, Ele já está na glória, Com o Pai, E o Espírito Santo, Não é à toa, Que o corpo glorificado, Do Cristo, Pode ser visto, Sim, Pode até comer um peixe, Como o fez, Diante dos céus, Mas ao mesmo tempo, Pode, Longas distâncias, Percorrer, Num estalar de dedos, Pode até entrar, Numa sala, Estando as portas, Fechadas, Nós vimos esses relatos, Logo na primeira semana, De Páscoa, Estando fechadas, As portas, Jesus, Entrou, Então, Aquele corpo, Que havia, Sido gestado, No ventre da Virgem Maria, Nascido em Belém, Vivido naquele lugarzinho do mundo, Lá no Oriente Médio, E que num dado momento, Começou a missão de pregar o Evangelho, Que foi condenado, Que foi açoitado, Flagelado, Morreu crucificado, Ressuscitou, Mas não mais, Com as limitações próprias, Das realidades terrenas, Já glorificado, Então, Já, O Cristo, Ressuscitado, Estava, Unido ao Pai, E ao Espírito, Na glória, Que é própria da divindade, Com uma diferença, Desde quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, Para citar o Evangelho de São João, No capítulo 1, Versículo 14, O filho, A segunda pessoa da trindade, Ao se encarnar, Une a sua divindade, A nossa humanidade, Daí por diante, Não se separa mais, A humanidade, De Deus, Não se separa mais, Deus, Da humanidade, A ascensão, Quarenta dias depois, Foi mais uma questão, Vamos dizer assim, Pedagógica, É assim como eu compreendo, Por quê? Nosso Senhor sabe os ritmos de compreensão, De vivência do ser humano, Se ele deu a vida, O seu sacrifício foi justo no período da Páscoa, Ele sabia que teria um tempo de cinquenta dias, Até uma outra grande festa de Israel, Que era a festa de Pentecostes, Que nós vamos celebrar de hoje a oito dias, Então, Resolve vir ao encontro dos seus, Como que encontros, Por iniciativa dele, Não porque a comunidade, Se reúne, Pega na mão e diz, Chega Jesus, Chega Jesus, Chega Jesus, Eita Jesus chegou, Não, isso aí é espiritismo, Não é assim que acontece, Deus é livre, Ele vai onde quer, A hora que quer, Do jeito que quer, Quando eu digo do jeito que quer, Ele pode inclusive aparecer como uma criança, Já fez isso tantas vezes, Durante quarenta dias, Ele foi preparando os seus discípulos, Para compreender as escrituras, Que falavam do sofrimento, Da morte e da ressurreição, Preparando os discípulos, Preparando os discípulos, Para receber o Espírito Santo, Preparando os discípulos, Para eles próprios, Começarem, A pregar o Evangelho, Começarem a missão, Fazer com que a igreja se expanda, Além dos limites, Do povo judeu, É pedagógico, Então, Quando o nosso Senhor, De uma forma visível, Deixa isso claro para eles, Agora eu volto para a glória da trindade, Do Pai, Agora são vocês que devem continuar, Ele faz isso de uma forma que o ser humano compreenda, A nossa compreensão, Ela não é completamente racional, Abstrata, Ela sempre passa pelos sentidos, Nós vemos, Nós ouvimos, Nós sentimos sabor, Nós sentimos odor, Nós tocamos, Tem o tato, Todos os sentidos, Nós não somos anjos, Puros espíritos, O anjo, Deus comunica a sua vontade, O anjo compreende, Já diz sim ou não, E acabou a história, Se disser sim, Permanece sim anjo, Se disser não, Vira demônio, E acabou a história, Mas para nós não é assim, Nós precisamos dos sentidos, Então por esta questão pedagógica, É que nosso Senhor escolhe, Que aconteçam as coisas desta forma, Ele já estava glorificado, Mas precisava ficar claro para os seus, Então a ascensão do Cristo, À direita de Deus, Como diz o apóstolo na carta aos hebreus, Sentar à direita, Não significa, Ah meu Deus, É a direita de quem? A minha que estou olhando para vocês, Ou a de vocês que estão olhando para mim, Sentar à direita, É uma expressão, Para dizer que, Ele tem a mesma dignidade, É o pé de igualdade, É este o significado, Está sentado à direita, De Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir para jogar os vivos, E os mortos, Então sentar à direita, Não é porque lá no céu, Tem uma sala de trono, Igual a rainha da Inglaterra, Sentar à direita, Significa dizer, O Filho, Deus, Que se encarnou, Colocou a nossa humanidade, Na dignidade de Deus, Traduzindo, O ser humano tem jeito sim, Não está perdido para nós não, Nós, Que não valíamos nada, Deus, No seu rebaixamento, No seu aniquilamento, Conseguiu elevar a nossa condição, Ao mais alto grau, Na ascensão, Celebramos, Esta elevação da humanidade, Na pessoa, Na pessoa, Na pessoa, Do filho, Encarnado, Crucificado, Morto e ressuscitado, Que na glória do Pai, Eleva a nossa humanidade, A mais alta dignidade, Está sentada à direita do Pai, Sim, O ser humano tem jeito, Aparentemente, Parece que não tem, Parece que está tudo perdido, É a safadeza rolando solta, É a ganância rolando solta, É a falcatrua e a fraude, A roubalheira e a mentira, Sendo a moeda do dia, Mas o ser humano tem jeito, sim, A ascensão de Cristo nos dá esse sinal, Eu às vezes fico chocado, Com aquela mentalidade, Eco-chata, Sabe o que significa isso, né? Os ecologistas exagerados, Ah, o planeta terra, O planeta terra, A mãe natureza, A Pachamama, Ridículo, Que querem fazer acreditar, Que o ser humano é o câncer do planeta, Eu não sei se vocês já viram, Mas ultimamente está se enchendo de filmes, Que começa com a terra toda devastada, E dizendo assim, A raça humana, Quase destruiu o planeta, A raça humana, Foi o pior dos males, Que poderia ter acontecido a terra, A raça humana, Já viram esse tipo de coisa? Não, Laranjeira não tem, Lá na França, Mas é comum, Os ecologistas, Que são chatos, Que transformaram, A natureza, No seu ídolo, No seu Deus, Querem fazer acreditar, Que o ser humano, É um câncer para o planeta, Dá vontade de chegar, Para uma figura dessa, Olhar bem nos olhos, E dizer, É verdade, O ser humano, É o câncer do planeta, É, Então me prove, Fique pelado, Cava um buraco, Se enterre, E morra lá, Porque já pelado é bom, Porque não tem roupas sintéticas, Nessas coisas todas, Já serve de adubo, De preferência, Próximo de uma árvore pequenininha, Que ela ainda vai crescer, A não ser que tu não valha um conto, Porque eu já vi até lugar, Não tem terra de cemitério, Que a gente planta uma roseira, E não vinga, Vixe, Que coisa ruim, Nem para adubo serve, Ah, Pois, Para esses ecologistas, Ecologistas, Chatos, Peça essa prova, Prove que sua tese está certa, Cava um buraco e se enterre, Porque se é o câncer, Parece que é assim, Os outros é que são o câncer, Eu não, Eu estou protegendo a mamãe natureza, Ah, Pelo amor de Deus, Fomos criados, A imagem e semelhança de Deus, Quando a liberdade que Deus deu, Foi mal utilizada, E o ser humano, Quis arvorar-se, Em juiz próprio, Decidindo o que é o certo, O que é o errado, Nós caímos, No poço da desgraça, Deus então, Resolve baixar, Até o fundo do poço, Para nos resgatar, Pagou o preço, Assumiu toda a consequência, Por causa disso, E na sua ascensão diz, Lá, Já no nível mais alto, Que um ser vivo possa alcançar, Olha para nós e diz, Ó, É para aqui, Que eu te fiz, Não foi para estar aí, No fundo, Na lama, É para aqui, Que eu te fiz, Crê em mim, E como o nosso senhor sabe, A maldade que rola pelo mundo, E vê lá, Os apóstolos com cara de babaca, Olhando para as nuvens, São necessários, Que dois anjos dizem, Ó, Ó, O que é que vocês estão fazendo aí? Não tem que ficar olhando para a riba não, Do jeito que ele foi, Ele vai voltar, Agora vocês tem que ir agora, Anunciar como ele mandou, Vão? Não é para ficar aqui não, E ir de por todo mundo, Pregar o evangelho a toda criatura, Vocês agora devem ir por todos os cantos, Pregando a conversão, E o perdão dos pecados, Preguem a conversão, E o perdão dos pecados, Vocês receberão o Espírito Santo, Serão minhas testemunhas, Mas tem que ir, Não pode ficar olhando para o céu, Vocês devem ser testemunhas, Da conversão, E do perdão dos pecados, Vocês devem ser testemunhas, Que embora a maldade do mundo, Coloque cada pessoa, No fundo da fossa, Porque dizer no fundo do poço, Ainda é bonzinho, Porque no fundo do poço, Tem água limpa, Mesmo que a maldade do mundo, Empurre para o fundo da fossa, Deus no mais alto grau, Com a nossa humanidade, Lá, Uma vez que a encarnação, É um ato divino, E um ato divino, Tem valor eterno, De lá diz, Para isto eu te criei, Vem, Tenha medo não, Confia em mim, O céu, É para você, Mas não é algo, Que é dado de bandeja, Não é algo, Que para nós, Parece ser gratuito, Mas para ele não foi, O preço foi pago, E o preço, É que Deus deu, Tudo, Por nós, Falando igual, Padre Jonas Abib, Como ele costuma dizer, De vez em quando, Quando eu digo tudo, Quero dizer, Tudo, A ponto, De dar, A própria vida, Morrendo numa cruz, A ascensão, Do Cristo, Do Filho de Deus, Já é, O sinal, Da vitória, Da humanidade, Nós, Dissemos, Isso, Já na oração, Na oração da missa, Na oração do dia, Na coleta, Será realidade, Se nós participarmos, Também, Desta, Conversão, E deste, Perdão, Dos pecados, Sem conversão, Não chegaremos lá, Sem conversão, É como se a gente tivesse, Preferido ficar no fundo, Da fossa mesmo, E não querer nos elevar, Ao nível, Que Deus, No seu extremo amor, Por nós, Deseja para nós, Queiramos o céu, Mas não fiquemos com a cabeça nas nuvens, Como os apóstolos ficaram naquele momento, Queiramos o céu, E para testemunhar a conversão, E o perdão dos pecados, Não tem outra forma, A não ser transformando a terra, Enquanto a gente está de passagem, Todos os santos que eu conheço, Não perdendo o céu de vista, Transformaram a terra, Enquanto estavam de passagem, Quantas obras de caridade foram feitas, Quantas vidas resgatadas, Quantos doentes cuidados e curados, Quanta beleza foi dada, Num mundo cheio de feiura, Basta ver as obras arquitetônicas, Que foram feitas nesses dois milênios de história, Quanta gente chega aqui em Laranjeiras, Olha para essa igreja, Se encanta com tanta beleza que tem, Mesmo quando ainda já precisada de restauração, Infelizmente nós não temos os milhões, Que são necessários para restaurá-la, Mas tudo isso é sinal, De que aqui passou, Gente que não perdeu o céu de vista, E desejou anunciar Deus, Com aquilo que há de melhor, Quando eu digo o que há de melhor, Não estou dizendo o que há de mais luxuoso não, O que é que há de melhor, O que é que você pode dar de melhor, Para testemunhar o Senhor, Que nos chama a um nível muito mais alto, Do que aquele que a gente está agora, Qual é o seu melhor, O seu melhor pode ser, Você pode não ter nenhum tostão no bolso, Mas o seu melhor pode ser, Seu talento, Seus dons, Suas aptidões, O seu melhor pode ser, O seu amor, O seu sorriso, O seu carinho, O seu ir ao auxílio, Daquele que está necessitado, Não como o superior que diz, Eu tento, não tento, Toma aqui, Não, Mas como aquele que, Como Cristo, Se rebaixa, Se faz um com o outro, E o ajuda, A ser elevado, É assim, Que a gente que crê no céu, Deve agir na terra, Nada de ficar olhando para as nuvens, Esperando algo extraordinário, Cair de lá, Ou descer de lá, Mas enquanto de passagem por aqui, Devemos deixar os sinais do céu, Sinais de Deus, Se ele é a bondade, Sendo bons, Colocaremos bondade no mundo, Se ele é a justiça, Sendo nós justos, Colocaremos justiça no mundo, Se ele é a verdade, Sendo nós verdadeiros, Acabaremos com a mentira e a falsidade, Do mundo, Sendo ele a beleza, Nós nos empenhando, Mesmo que não sejamos as coisas mais lindas do mundo, Mas vamos colocar beleza, No mundo, Não é questão de estética, não, O que é belo, Ajuda muito a pessoa, A sentir valorizada, A elevar a sua dignidade, Eu sei disso por experiência, Me lembro que uma vez, Visitando um povoado de Itabaiana, Na paróquia onde eu estava anteriormente, Num povoado chamado, Várzea da Cancela, Tem gente de lá que deve estar nos assistindo, Sempre tem, Deve dar risada agora, Não sabem disso não, né, Mas eu já falei lá, Uma vez eu cheguei, Os pedreiros estavam montando, A estrutura que ia receber o telhado, A capela de Nossa Senhora, Aparecida na vaza da Cancela, Tem o telhado nesse formato, Que eu fiz para lembrar o manto de Nossa Senhora, Porque a imagem de Nossa Senhora, Quando está com o manto, Tem esse formato predominante, Estávamos montando a estrutura do telhado, Já tinha boa parte da estrutura da ábside, No fundo do altar já pronta, E eu cheguei assim, De supetão, Tinha celebrado no povoado, Era mais ou menos, Um às cinco da tarde, E tinham duas criancinhas, Uma de oito, E outra, Se eu não me engano, Era de nove ou de dez anos, Os dois meninos estavam conversando, Eles não me viram chegar, Mas eu ouvi o que eles falavam, Um dizia para o outro, Oh, Antes, Mãe dizia que tinha vergonha, De dizer, Que era daqui da vaza, Mas agora, Com essa beleza, Mãe diz que a gente tem que ter, É orgulho, De dizer que é daqui, Uma criança, Teve o senso, Ético, E estético, Do que realmente, A beleza pode produzir no espírito humano, Se isso aconteceu com uma criança, Que acho que não tinha passado ainda, Da segunda ou da terceira série, Por que não pode acontecer com você, infeliz? Me diga, Se uma criança, Que não está nem na metade do ensino fundamental, Foi capaz, Por que você não se torna capaz também? Deus nos convida, A participar da vida dele, A elevar o nível, Nossa humanidade, Em Cristo, Está no mais alto grau, Que um ser humano pode alcançar, Porque além de Deus, O que há? Além de Deus, Só Deus, Viva pequeno, Mas sem perder a meta, Que é grande, Viva humilde, Mas sem perder a meta, Que nos chama a glória, Abrace a cruz, Mas nunca esquecendo, Que na ressurreição, A morte nunca mais, Terá a última palavra, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado, Amém,